Agora a gente vai para o litoral, porque o centro de Parnaíba está passando por um processo de revitalização. Nessa sexta-feira, mais uma etapa de inauguração marcou o avanço dessa iniciativa. O Shopping Popular agora abre portas para novos empreendedores e comerciantes da cidade. Parnaíba recebeu, nessa sexta-feira, o Shopping Popular que leva o nome do empresário e comunicador Silvio Santos. Faz parte de um projeto de revitalização do centro do município. O Shopping Popular traz homenagem a um dos grandes empresários do país que iniciou como comelou e traz a história de superação, que é possível sim começar pequeno e dar a volta por cima como forma de incentivar a população autônoma que vai passar a comercializar no local. Mais essa realização que traduz a grandeza hoje do momento que viveu. Tudo está sendo realizado, mais do que eu imaginava. A cidade hoje tem prosperidade, riqueza e felicidade de nossa gente. Com a iniciativa, ambulantes poderão comercializar seus produtos em um único espaço. É um sonho antigo da população do segmento. Não existe expectativa melhor não, viu? Porque o que a gente passa no inverno, tudo, né? Todo dia tem aquele trabalho de tirar, guardar as coisas. E agora não, agora nós vamos estar num ambiente que a gente é só abaixar nossa portinha, guardar nossas coisas e ir para casa com tranquilidade. Na inauguração do Shopping Popular Municipal Silvio Santos, autoridades conferiram de perto a entrega da obra. Assim como a população e ambulantes que ocuparão as lojas no local. É uma obra fantástica, ela dá acomodações, dá conforto a quem realmente produz na cidade. Tirar o camilô da rua, dando o serviço para ele de conforto, de organização, o serviço sanitário, é valorizar aquelas pessoas que realmente produzem na cidade. A filha de Silvio Santos, Patrícia Bravanel, agradeceu a iniciativa de um Shopping Popular levar o nome do pai. Oi, Parnaíba Piauí, aqui é a Patrícia Bravanel. Eu estou muito agradecida por essa homenagem. É uma honra para mim, para minha família, ter um Shopping com o nome do meu pai. Que Deus abençoe essa inauguração do Shopping Popular Silvio Santos. E que esse Shopping seja uma alegria na cidade, tá bom? Muito sucesso, muita prosperidade e muitos beijos aos parnaibanos. Um beijo! Uma excelente notícia para os parnaibanos, uma excelente iniciativa e também uma bela homenagem.